Música Olá, estamos começando mais um programa do Kaique. Gente, eu quero agradecer os e-mails que nós estamos recebendo. Pode mandar para cá o e-mail que é muito bem-vindo, caique, arroba, programadocaique.com Eu vou ler aqui alguns e-mails, vou ler o e-mail aqui da minha amiga Marcela Costa. Marcela Costa, que é da Ponta Verde, ela disse que está gostando muito do programa do Kaique, inovador, bem dinâmico e mostra as coisas da terra. Muito obrigado, Marcela, por estar assistindo aqui a gente. Lê também o e-mail do Francisco Tenório. O Francisco Tenório é lá do Poço. O Francisco Tenório, ele disse que gostaria de ver o Kaique sendo gari por um dia. Vamos sim, vamos marcar essa matéria, que no nosso quadro Profissão por um dia, já mostrei eu sendo pizzaiolo, a gente vai fazer uma também eu sendo gari. Boa dica, valeu, Francisco, vamos colocar na pauta. Pode mandar seu e-mail que a gente sempre vai estar lendo aqui alguns e-mails. Não dá para ler todos, né, gente? Mas sempre no começo do programa a gente vai ler pelo menos uns dois ou três aqui para você. Nosso site www.programaducaique.com. Lá você assiste todos os programas da semana. É só entrar, se você perdeu aqui na TV Mar, entre no nosso site. Lembrando que o programa passa aqui na TV Mar todos os dias às 2h40, 8h da noite, reprise também meia-noite, de madrugada e 11h da manhã do dia seguinte. Então, perdeu algum horário, sempre tem a reprise. Quero também falar do nosso Facebook, Programa do Kaique, e o Twitter, arroba Programa Kaique. Entre lá e siga o Programa do Kaique no Twitter, arroba Programa Kaique, tá certo? A Atlântica Motors é a concessionária Honda, a melhor concessionária do Nordeste. A Atlântica Motors tem motos de todos os tipos, que cabem no seu bolso, com certeza, e todos os estilos. Passe lá na Atlântica, tem promoção para você, facilita em 48 vezes sem entrada. Tem o consórcio maravilhoso, que você paga R$2,00 e pouco por dia, mais barato que andar de ônibus. Então, passe na Atlântica Motors, 3336-4848. Chili Beans, óculos e relógio com garantia, qualidade e menor preço. Toda semana tem uma coleção nova na Chili Beans para você. Entre lá no site da Chili Beans, chilibeans.com.br, e passe nas lojas que existem aqui em Maceió, no Maceió Shopping, no Pátio Maceió e no Líper da Gruta. Paulo Arisa Cabeleireiro, o melhor cabeleireiro da galáxia, fica na Melha Rosa 1304 e o telefone é o 3357-5050. Marque sua hora para você ser muito bem cuidado ou muito bem cuidada pelo Paulo Arisa e sua equipe. Espetos Família Juliano e Foca Beer, o Castelo da Gastronomia, um rodízio portenho, carnes nobres selecionadas, tem o buffet de frutos do mar e tem também o rodízio de massas e pizzas, lá no Família Juliana. Ceune, destaques nos cursos de Ciências Contábeis, Direito à Administração e Enfermagem. A Ceune fica ali na Ladeira Geral do Melo e você sabe, quer ser alguém na vida, vá para a Ceune, porque o seu futuro começa na Ceune. E o nosso parceiro, o site parceiro Folia Brasil, que é o melhor site para você acessar sobre cobertura de eventos, para você ver o que está acontecendo, os shows que vão acontecer, entre no site Folia Brasil, www.foliabrasil.com.br E esse programa é uma parceria com a Ochi Vídeos, realizado pela Ochi Vídeos e Fotos, que faz a melhor cobertura do seu evento, que é registrar o batizado do seu filho, aniversário, casamento, formaturas, contrate a Ochi Vídeos e você vai ter tudo com primeiríssima qualidade, tanto em fotos quanto em filmagem, que faz para você digital, com qualidade topada, tanto em DVD quanto em Blu-ray. Agradecer também a Mais Soluções Criativas, a Agência Mais, que dá uma consultoria, é a agência do programa do CAIC, sempre nos ajudando aqui nas pautas, melhorar o visual do programa para você. Olha, gente, hoje nós vamos mostrar uma matéria muito legal, que nós fizemos no Instituto de Ecoterapia do Estado de Alagoas. Lá eles fazem um trabalho maravilhoso com pessoas autistas, pessoas com síndrome de Down e necessidades especiais. Então nós vamos ver como é feito esse trabalho. Muita gente acha que para encontrar uma criação de cavalos, um aras, uma criação de vacas, bois e diversos animais, precisa ir para uma fazenda no interior do estado. Mas não, nós estamos dentro de Maceió, mais precisamente no bairro do Benedito Bentes, na Associação de Ecoterapia de Alagoas. Gente, é um lugar fantástico, enorme, e aqui é feito um trabalho de ajuda a pessoas de necessidades especiais. Você vai conhecer tudo isso nesse programa hoje, um programa mais do que especial, e você vai ver agora. Gente, eu estou aqui na Associação de Ecoterapia de Alagoas, com o Dr. Braulio Cavalcante, que é o diretor médico dessa instituição maravilhosa que vocês vão conhecer hoje. Como é que funciona a Associação, Dr. Braulio? A Associação de Ecoterapia de Alagoas foi criada há 15 anos atrás por um grupo de médicos que tinham seus filhos comprometidos. Em 2003, nós começamos a nova fase da Associação de Ecoterapia, porque naquela oportunidade havia uma parceria entre a polícia militar através da cavalaria e todo o corpo de funcionários e de especialistas eram voluntários. Então, a questão de trabalhar com essas crianças especiais, com voluntários, sem dúvida não funciona. Primeiro que é necessário você ter uma equipe multidisciplinar, que tenha o médico, que tenha o fisioterapeuta, que tenha o psicólogo, que tenha o terapeuta ocupacional, para evitar exatamente que os pais e as mães estejam pulando de um consultório para outro. A vida de uma família que tem uma criança portadora de necessidade especial se transforma. Ele sofre mais do que as próprias crianças. Porque as crianças, porque não têm a memória anterior de ter sido deficiente, elas se consideram pessoas normais. Mas durante o seu desenvolvimento, durante o seu crescimento, eles mesmo vão sentindo que está importunando a outra pessoa. Então, a tendência é haver, mesmo que por maior esforço que a família faça, haver uma espécie de rejeição àquela criança. Porque aquela criança não realizou o sonho do casal, né? Todo casal sonha em ter um bebê junto. Se de repente aparece uma criança com alguma necessidade especial, esse fato provoca um sem número de separações. A maioria das crianças portadoras de necessidades especiais que trabalham aqui, que se desenvolvem aqui na associação, são frutos de pais separados. Um deles não suporta essa dor e a maioria deles são os pais, quer dizer, o pai é o masculino, que aceita muito menos do que a mãe. Para ele é difícil, ele acaba abandonando a família. Acaba abandonando a família e, às vezes, culpando a mãe, a esposa, por ter sido responsável por aquele nascimento daquela criança portadora de necessidade especial. Agora, olha só, aqui a especialidade de vocês é cuidar de crianças autistas, com síndrome de Down, qualquer outro tipo de deficiência. Aí eu lhe pergunto, no caso do autismo, existe já algum estudo que diga por que uma criança nasce com autismo? Não, até o momento a ciência não conseguiu provar por que uma criança nasce autista. Há várias hipóteses, algumas hipóteses que seriam de rejeição materna, de mães que não estariam aptas para gestar. Essas hipóteses não foram comprovadas. E a ciência, geneticamente, não há nenhum defeito genético. Diferente do síndrome de Down, né? Down tem um defeito genético, eles já conseguiram provar isso. Mas a teoria mais moderna de uma corrente de pesquisadores é de que são frutos de uma relação que não foi adequada no momento da construção. Quando os pais se casam, está incluído no pacote que é o aparecimento de um filho, é natural. Agora, imagina um casal que não ainda está preparado para casar, não tem essa expectativa e essa gestação surge. por euforia do pai ou da mãe, de uma festa, qualquer coisa que os motive a ter uma relação. E dessa relação nasce um ser, nasce uma criança. Lógico que essa criança passou por um momento de rejeição. A própria notícia deixa de ser uma notícia auspiciosa. Passa a ser um vexame. Vexame por quê? Às vezes a pessoa que está grávida, ela não estava preparada para aquilo. Às vezes não tinha nem a idade adequada, às vezes não tinha a aceitação dos pais. Mas isso também não é uma regra, né? Porque deve ter pais casados que nascem uma criança autista e a gente também vê muitas mães solteiras por aí que a criança é normal. Exatamente, eu falei em hipótese, né? Uma das hipóteses é essa, da rejeição materna. Porque provado não há nada. Com relação ao autista, provado não há nada. Com relação ao paralítico cerebral, há inúmeras provas. Basta o parto ter sido mal feito, ter demorado a saída, um acidente na própria... Na hora da gestante estar parindo, houver algum acidente, essa criança passou por um anox, há uma causa no paralítico cerebral. Aqui vocês cuidam, então, de pessoas com paralisia cerebral, down e autistas, né? O elenco é enorme, né? Sequelados de acidentes, crianças normais que apresentam déficit de atenção e hiperatividade, não se adequam muito bem à escola. Mas a maioria dos nossos clientes são paralisia cerebral e autistas. E onde é que entra a ecoterapia? Todo o trabalho é feito com cavalos? Como é que é feito isso? O cavalo faz parte da equipe. Por que o cavalo faz parte da equipe? Primeiro que nós temos diante de nós um instrumento que provoca o andar do cavalo, o passo do cavalo, que ele tem três tipos de movimento, o passo, o trote e o galope. Esse movimento, esse instrumento vivo permite que durante a sessão, durante a terapia, sempre acompanhado por um terapeuta, essa criança fique alerta. O andar de cavalo provoca... Primeiro a gente faz aproximação. Depois que aproxima a criança do cavalo, quando ela começa a montar, mesmo ela acreditando que pode, fica um certo receio. Há até uma teoria que diz que o cavalo, ele produz na criança, ou produz no quente estar montado, uma quantidade maior de adrenalina. E a adrenalina é um potente estimulante do sistema nervoso central. É como se você desse um combustível a mais para aquele cérebro funcionar mais rapidamente. Daí, as crianças que praticam a ecoterapia e são portadores necessários, se desenvolverem mais rápido. No momento que eles descem do cavalo da sessão, sempre nós vamos trabalhar em cima de alguma deficiência deles. Se eles não têm a linguagem normal, eles descem do cavalo, vão trabalhar com o fonodiólogo. Aí o progresso é mais rápido. Então a função do cavalo é que permite que você faça vários movimentos de corpo inteiro e a todo momento. E permite que você provoque nessas pessoas uma quantidade maior de adrenalina. Porque a gente sabe que a adrenalina é um potente estimulante do sistema nervoso central.